As decisões de Jeová Complete a frase com as palavras abaixo. Mas vocês, que sofrem tribulação, receberão alívio junto conosco, por ocasião da revelação do Senhor Jesus desde o céu, com os seus anjos poderosos. Como nossa confiança em Jeová talvez seja testada no futuro. Mas, no Armagedom, não seremos nós que vamos decidir quem receberá a misericórdia de Jeová. Na verdade, vai ser Jeová, por meio de Jesus, quem decidirá qual vai ser o futuro dessas pessoas. Será que vamos confiar nos julgamentos de Jeová, ou vamos parar de servi-lo porque não concordamos com as decisões dele? Sem dúvida, precisamos fortalecer nossa confiança em Jeová agora, para conseguir confiar completamente nele no futuro. Que coisas boas vão acontecer por causa do julgamento de Jeová no Armagedom? Já parou para pensar em como vamos nos sentir no novo mundo, quando virmos os resultados do julgamento que Jeová fez no Armagedom? A religião falsa não vai mais existir. E os sistemas comercial e político, que têm causado tanto sofrimento, vão ser coisas do passado. Problemas de saúde, velhice, a morte das pessoas que amamos, tudo isso vai ficar para trás. Satanás e os demônios vão ficar presos por mil anos. Todas as coisas ruins que eles fizeram não vão mais existir. Vamos perceber que valeu muito a pena confiar na maneira de Jeová fazer as coisas. Não é? Mas por isso. Não é? Não é? Tchau, tchau.